Beleza, galera? Aqui é a Darlay da V8 Mecânica. Se você está assistindo aí o nosso canal Poulantando Oficina, estou vendo se a luz aqui está acesa, hein, galera? Galera, vim fazer aquele vídeo aí rápido, que eu respondendo aos inscritos. Vamos aí responder. Aproveita aí, quem não está inscrito no canal, se inscreve aí. Deixe sua pergunta ou seu comentário, que eu venho aqui comentar ou responder para você, hein? Eu fiz um vídeo há um tempo atrás que é diagnóstico, cobrar ou não cobrar? O inscrito do canal nosso aí, o Drácula2250, ele falou o seguinte, Gente, aqui eu trabalho com assistência técnica de TI. Já cansei de fazer diagnóstico gratuito e infelizmente tem cliente que parece que só sai de casa para perturbar a vida das pessoas. Ah, meu galera, é isso mesmo que acontece, viu? Mas a culpa nem sempre, viu, galera? Nem sempre é da pessoa que sai de casa querendo procurar uma solução. Vou explicar o que acontece. Aqui na oficina, por exemplo, os diagnósticos que nós fazemos aqui, eles são cobrados. Acho que está meio mal posicionado aqui, não está? Acho que melhorou aí. Bacana. Os diagnósticos são cobrados, tá, galera? Mas eu demorei a chegar nesse ponto. Antigamente, no início, quando eu montei a oficina, quando eu cobrava diagnóstico pessoal, tinha gente que não queria nem olhar o carro. E eu passei várias e várias semanas, às vezes, sem atender ninguém. Isso é realidade, tá? Por exemplo, se eu, dependendo da situação do carro, se eu cobrar para trocar o óleo do carro, a pessoa não quer pagar. Mas se eu trocar o óleo do carro e embutir no valor do óleo a manutenção, a pessoa paga. Então, muito das coisas está na cabeça da pessoa. E muitas das vezes foi inserida na cabeça da pessoa por outra pessoa. Bacana? Então, como que funciona normalmente, galera? Se você tem qualquer peça, qualquer tipo de mão de obra, você precisa de um profissional. E esse profissional vai gastar um tempo para poder fazer um diagnóstico para você? Vai precisar de ferramental? Vai precisar gastar, dispor do tempo dele para poder dar um diagnóstico para você? Ele tem que ser remunerado. E fim de papo. Seja na área de TI, na área da informática, seja na área da manutenção automotiva, seja na área da medicina, seja onde for. Se o profissional parou de fazer o que ele estava fazendo para te atender, mesmo que seja só um diagnóstico, ele tem que ser remunerado. Se não fizer dessa forma, o que costuma acontecer é o seguinte. Quem não cobra para fazer um diagnóstico, por exemplo, quem cobra muito barato para poder trocar algumas peças no carro, normalmente a pessoa não consegue comprar ferramentas para poder justamente beneficiar o cliente. Bacana? É desse jeito que funciona. Por exemplo, na área de TI. Na área de TI, tem o pessoal que faz só a manutenção, por exemplo, formatação de computador, e tem o pessoal que conserta o hardware, que é bem mais complicado. Normalmente, quem faz a manutenção, formata o computador, instala um software, não consegue cobrar um valor, não consegue agregar um valor ali na manutenção dela, e dificilmente ela vai chegar a dar manutenção no hardware, porque o que ela cobra, às vezes, não é o suficiente para ela se manter e para ela comprar novos equipamentos. É a realidade, tá, galera? Isso eu falo porque eu também já fiz instalação de Windows aí, desde a época do Windows 95, desde o 3.11. Quem é que lembra aí do Windows 3.11? Então, eu comecei a mexer com o Windows 3.11. Então, eu também saí da área de informática porque eu não conseguia agregar valor no serviço. Todo lugar que eu ia, o pessoal vinha com o mesmo papo. A fulano de tal consegue instalar um software aí muito mais barato, consegue formatar o computador, mas formatava e não instalava os drives. É complicado. Então, a vida é essa aí, galera. A gente tem que mudar a cabeça das pessoas, isso é demorado e é com o tempo. Bacana? Um grande abraço e até o próximo vídeo.